Nossa, você tá demais hoje! Eita, meu Deus do céu! Então, já que você tá chique assim, que estilosa, toda estilosa, hein? Vamos lá, você tem o privilégio de começar as nossas fotos. Eu vou começar com a mão no bolso, porque eu acho que é muito fácil. Vai, vai. As mãos no bolso. Olha, a primeira foto que a gente vai ver agora, Hernandes, aqui no Você andou bem na hora, é do Juan. Do Juan e do Braille. Eles são de Álvares Machado. Meu Deus do céu! Olha isso aqui. Que coisa mais topinha! Nossa, gente, muito legal! Agora tem a Emily. Ela pediu pra gente, pra gente mostrar a foto dela, gente. Olha só, Emily. E ela falou assim que ela tem bastante carinho pelo bem na hora. A Emily, ela é de Santo Expedito. Olha que linda a Emily. Agora tem o João Pedro. O João Pedro é de Regente Feijó. Tirou uma selfie e mandou aqui pra gente, João Pedro. Beijão pra você, viu? Miguel, tem mais uma aí, né? É o Adner. O Adner é de Presidente Prudente. Presidente Prudente, olha só que bom. E ele contou que ele faz parte, sabe do quê? De um grupo de parkour. Caramba! Você faz parkour, Hernando? Não, não. Bike você faz. Parkour você não dá conta, né? Não, mas eu chego lá. E ele mora em Araçatuba, viu? Ah, olha assim. Eu quero fazer parkour. Vamos fazer uma matéria sobre... Faz, faz. Eu acho que você realmente... Essas inovações que você traz aqui no programa é demais. Agora tem uma fofurinha. Vem comigo pra você ver. Demorou essa mini... Bem na urete. É isso que fala? Bem na urete? É mini bem na urete. Bem na urete. É a Julinha. Cadê? É isso? Aqui a Julinha. Ai, meu Deus do céu. Que simpatia. Olha que estilosa. Que estilosa, de bom sentido. Muito legal. Olha só. Quem mandou a foto foi a avó dela, a Silvia, lá de Beriguim. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Um beijo pra Júlia. Ela é uma fofura. Tem também a Maristela e o Pedro. Os dois são de Penápolis. Olha só. A Maristela e o Pedro. Tá aí de Penápolis. Esses três minis fãs do nosso programa é a Rafaela, o Lucas e a Lorena. De onde eles são? Vamos ver se você sabe. Zacarias. 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 Tá aí. Olha só. Esses três aí são de Zacarias. Muito legal. Quem mais? Ah, presta atenção nessa foto, Demorou? Ó, são alunos da escola Isabel de Almeida Marim, de Beriguim. Eles foram pra aula todos vestidos de preto em luto e apoio às vítimas do atentado. Aquele atentado naquela escola lá em Suzano. Muito bonita, viu? A atitude de vocês, viu, pessoal? Muito legal. Obrigado por dividir aqui com o programa Pena Hora. Que foto linda. E pra encerrar, tem a foto de uma família que é de Valentim Gentil. Sabe onde eles estavam, não? Almoçando? Lá em Aracaju. Aí registraram o momento em família e enviaram pra gente pelo nosso SBT Zap. Muito gostoso, né? Porque com fome, Hernandes. Parece que é um almoço aí, né? É, um almoço. É um almoço mesmo. Olha só. Muito bom. Olha, nem vai dar pra gente curtir um pouco mais. Aqueles pretendentes, você aqui na tela. Não dá, não dá. Terminou. Hoje a gente tem um monte de coisa pra falar. Por enquanto, meu pretendente é você. Então vamos embora. Tchau, gente. E a gente vota amanhã, né? Você vai votar bonita assim.